A CIDADE NO BRASIL Bolo de rolo Bolo de rolo This is the famous thing that people tell us to eat here There we go What's that Pernambuco city on the border? Petrolina What do you think? All the synagogue in the Western Hemisphere? Well, since I never go to any synagogue In the Western Hemisphere near me And I am Jewish, it is ironic That I would be coming here But it is also worth noting that this synagogue The Jewish community Sifi Sent 23 Jews to New York When the Portuguese took over from the Dutch And the Portuguese were intolerant of the Jews And 23 Jews left for here And went to New York When New York was New Amsterdam I think we should film in the sun so that the background Ah! No! Does it bother me? I do not want to film in the sun I got my sunglasses, I'm not worried about it Oh, did you need some sunglasses? I think you have I have I don't know if we want Eric and Jose's sunglasses Okay, sir Take your pick I'm feeling like it's this one But I want to test this one as well Ha 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 And I want to test it But I want to test it I want to test it To cure my base And to make it even better To the climate You're from the United States Who's coming to record my lyrics There is a war There is a fire And there are bombs of heroes The viola is playing And the ring is playing Muito bom. Incrível. Então, isso foi muito engraçado. Então, eles começam a falar sobre nós, improvising, que foi muito legal. E aí, de repente, eles começam a falar sobre os EUA derrubando bombas em Hiroshima. Eu acho que eles estão acostumados a filmar para os americanos que não falam português. Sim, eu acho que eles colocaram isso aí. Eles falaram assim, você sabe, eu sinto assim, eles nunca vão saber. Eu amo músicos que improvise. Oh, isso foi incrível. Isso é como um freestyle, nord-estino. É, é como o M&M do Recife. Bolívia de carne, o segundo ponto, é bobo da fuga. Ok. Olha, isso é uma outra, isso é como o Damasco, em um sentido de que eles fazem essa coisa que eles criam essas grandes estruturas de cemento que fazem essas grandes estruturas de cemento. Brutalism. Isso é chamado brutalism? Eu amo isso. Ah, isso é incrível. Olha isso. Isso é incrível. Eu realmente gosto da arquitetura brasileira. Ei, Seth, isso me lembra de alguma coisa? Ah, eu acredito que eles foram, não para o museu, mas para o sertão, mas para o sertão. Para o sertão. Na verdade, isso seria uma boa inspiração para um super-herói outfit. Na certa forma, você sabe que tem um super-herói, lembra o Lampião, os personagens que usaram de Robin Hood, tipo de personagens que nós aprendemos sobre quando estávamos lá. Lembra disso? É um tipo de Zorro. O famoso é o Lampião. Talvez eu vou fazer um filme de Lampião depois que eu fizer um filme de Selvagem, e um filme de Doligurana. Olha isso. Isso é muito legal. Wow. Isso é incrível. O que eu gosto de vocês é porque você falou Eric, em lugar de falar Ah, você é o cara que grava Amigo Gringo Eu estou esperando esses vídeos Estou esperando esses vídeos Eu queria existir Prazer por você Cara, é muito bom ver você É, prazer Bom dia, pessoal, tudo bom? Estou aqui em São Paulo, Brasil É meu último dia no Brasil Por agora Eu vou voltar, com certeza Na verdade, eu estou muito triste Não sei como descrever Me apaixonei mais que antes Pelo Brasil nessa viagem Vocês vão ver nos vlogs Nos vídeos que já gravei Já gravei vários Que vocês vão ver Era muito emocionante Sinto como já tenho Uma parte de minha alma aqui Sinto como se estou saindo Da minha casa E tenho uma parte de mim Que não quer voltar Mas preciso Carreira de Hollywood, baby! Eu preciso fazer relacionamento Em Los Angeles Porque se você tem um sonho Você tem que fazer tudo necessário Para conseguir esse sonho Meu sonho é Ser diretor De grandes filmes Série de Netflix Ou até pode ser Filme para YouTube Só que precisa ser Bom filme Eu sei que tipo de filme Que eu posso fazer Estou vendo Na minha cabeça Nos meus sonhos Estou vendo o filme Que eu posso fazer E eu não vou parar Antes de chegar A fazer esse filme Então Los Angeles É por isso Também tem que ganhar a vida Minha companhia O Third Rail Digital Melhor companhia de edição Que existe no mundo Editores de Third Rail Estão editando esses vlogs Esses cortometragens Mas precisamos ganhar dinheiro Então eu estou indo Para Estados Unidos Ganhar negócios Estamos fazendo agora Parceria Com muito bons clientes Então Essa companhia Que eu criei Third Rail Digital Está crescendo Papá Não falo muito Dessa companhia Mas vai chegar o momento E eu vou explicar mais Porque é muito emocionante E claro Preciso ver a minha família Eu vou para Texas Para ver a minha família Começou de junho Mas Não aguento estar fora do Brasil Então eu acho que eu vou voltar Tipo junho Julio E até esse momento Eu tenho já Muitos vídeos que gravei aqui Que não postei E bastante fotos Que não postei No Instagram Então Vou continuar postando Fotos do Brasil No meu Instagram Por favor Inscreva-se no canal Se você não está Me segue no Instagram Dá-se o like No esse vídeo E inglês Os youtubers Americanos Fala Smash that like button Smash it Ai babaca Tô lì Tô lì Tô lì Tô lì Tô lì Quattro Na sabor Brasileiro Tô lì Tô lì